Tem sentimento e isso não foi, mas agora é a hora de malar em Deus, eu tô pra fora e dizer que eu não sou! Eu tô apaixonado, eu tô cortando tudo e não tô me ligando pro que eu vou dizer Mas não vai pegar, se eu tiver errado, que sei lá de um mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô cortando tudo e não tô me ligando pro que eu vou dizer Mas não vai pegar, se eu tiver errado, que sei lá de um mundo, eu só quero você O chão é de vocês agora, eu tô me ligando pro que eu vou dizer Eu tô me ligando pro que eu vou dizer Eu faço o que eu passei, eu faço o que eu vou dizer Eu ganho o seu dinheiro, eu tô me ligando pro que eu vou dizer Se eu venho, eu tô te secreto, eu tô me ligando pro que eu vou dizer Mas agora é a hora de malar em Deus, eu tô me ligando pro que eu vou dizer O que eu vou dizer Eu tô apaixonado, eu tô cortando tudo e não tô me ligando pro que eu vou dizer Amar não é pecado, só se derra, se derra de um mundo, eu só quero você Eu vou apaixonar, tô cortando tudo e não tô nem ligando o que vão dizer Amar não é pecado, só se derra, se derra de um mundo, eu só quero você Segura só no piano, só no piano, não existe mão pra tal coisa Eu tô apaixonada, tô cortando tudo e não tô nem ligando o que vão dizer Amar não é pecado, só se derra, se derra, se derra, se derra, se derra, se derra, se derra de um mundo, eu só quero você A CIDADE NO BRASIL